Oi, eu sou o Gu. E eu sou a Ju. Hoje a gente vai jogar algo super, mega, super divertido. O que que é? É isso aí, pessoal. Porque no vídeo de hoje a gente vai jogar Countmaster. Qual o nome? Countmaster. 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 E, pessoal, se você não conhece Countmaster, vamos jogar esse jogo hoje, que vai ser muito divertido. Então, vamos lá. Você quer começar ou eu quero começar? Par. E par? Foi. Eu joguei depois. Você gosta de jogar. Tá, mas eu tinha jogado depois. Não tem problema. Primeira os meninos. Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu vou escolher mais 100. Que isso, amor? Ih, socorro. Briga, briga, briga. Gente, os vermelhos ficaram comendo os azuis. Você perdeu os amiguinhos. Papai amado. Mais 80, mais 80. Meu Deus, amor. Perdeu os amiguinhos. Que isso? Gente, é uma torre gigante. O que é isso? Senhor amado, tô com medo. O que é isso? Amor, eu não vou jogar mais. Você nem jogou? Não, eu nem quero. Eu não quero. Eu não quero ir embora. Agora. Tá, next level. Uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais 80. Já vou comprar. Mais 80. Mais 80. Mais 80. Ah, então não cheguei. Cuidado, cuidado. Não, sai. Toma, toma, toma. Mais 10, mais 10. Calma, não posso perder. Mais 100. Mais 100. Nossa, tô com uma trupa inteira. Toma, 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 toma. Uhul. Vezes 3. Amor, vezes 3? Você quer ver? Nossa, tem um cara super grande lá. Vezes 3 não é mais 3. Ah. Entendeu? Vezes 3. Eu sou burro. Gente. Ia dar muito mais dia a dia. Gente, vocês fazem escola. Continue na escola. Continue na escola. E faça faculdade. É isso aí. Vamos lá, amor. Eu tenho que acertar mais 80, né? Vai, vai. Ah, mais 80. Toma. Nossa, é um super cara. Gente, ele tá matando nossos carinha. Que isso? Uhul. Derrubou no monto. Meu Deus. Olha só, ainda tem um. Escolhe aí. Escolhi um. Ah, era só um mesmo. Mas tá bom, amor. Tá bom, tá bom. Nossa, ganhamos 300 reais por causa disso. 300 reais. Tamo forte. Tamo forte. Amor, esse eu gostei desse jogo. Eu também curti muito. Vezes 4, mais 100. Ai, meu Deus, meu Deus. Luta, 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 luta. Eu quero vezes 5, mais 25. Gente amada, pai amado, pai amado. Mais 25. Nossa, senhora. Arruba, arruba, arruba. Nossa. Mas você não tem que lutar com os caras. Hoje eu não tive. Olha, 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 olha. Meu amigo, senhor amado. A sua é muito boa. Ai, gente, deu muita. Deu muito bom. Boa, boa, boa. Agora é sua vez. Minha vez. Agora é sua vez. Tá. Amor, é minha vez agora. Sua vez. Vai lá. Eu vou até comprar mais um cara. Meu Deus, mas eu tava gastando bom assim. Eu nem pergunto se eu quero, né, gente. Tá gastando todo o nosso dinheiro. Eu vou assim, vezes 6, mais 100. Nossa, e vamos. Vamos matar esses caras tudo aqui. Vai, mais 10. Você quer vezes 5, né? Nossa. Nossa senhora, mais 10 aqui só. Ah, eu só precisava batalhar, eu vou ficar triste. Não. Não, não. Vamos chegar gigantão, 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 gigantão. Boa. Você foi muito bem. Você acha? Eu acho. Eu aprendi com você. Com a brincadeira. Agora, meu Deus, você vai ter que derrotar o chefão agora? Eu não sei. Mas antes da gente descobrir isso, tá na hora do nosso desafio do like. E no nosso desafio do like, pessoal, você está desafiado ao quê? A dar like nesse vídeo e vai tomar uma água. E toma. Esquece. Vai se hidratar. Vai se hidratar. 5. Você vai ter que tomar água. Pode assistir o vídeo, mas depois você vai tomar uma água. Porque a água é importante para a saúde, né amor? É verdade. É isso aí, gente. É isso aí. Então vamos lá no nosso desafio do like. 5, 4, 3, 2, 1 desafio do like. Bebendo uma água, tá? Bebendo uma água. É, isso mesmo. Então vamos lá. Minha vez. Bezis 6. Mais 80. Boa, amor. Nossa, agora... Gente, tem os burros. Cuidado! Ah! A papai é barro. Ai, meu Deus. Bezis mil. Bezis mil. Bezis mil. Mais 50. Jesus. Ai, meu Deus. Toma, 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 toma. Eu não gosto desse pessoal. Nossa, tanta gente. Ai, meu Deus. Tomou. Ai, meu Deus. Esmagou, amor. Bônus, bônus. Bônus, bônus. Nossa, tem um chefão. Meu Deus, nem entendeu o que aconteceu. Briga. Ai, meu Deus. Ele tá matando o nosso pessoal. Nossa, chegaram. O nosso pessoal matou ele. Isso que importa. Olha que a gente conseguiu. Conseguiu? Vamos perder. Vamos perder. Vamos perder. Amor, vamos trocar de cor? Vamos trocar de cor. Vamos verdinho. Verdinho mesmo. Tem uma outra skin? Não tem. Não tem. É, a gente ia... Tem aqui, ó. Open. Uuuuh. 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 Eu tô com os olhos. Foi 750. Show. Tamo bonitão. Tamo bonitão. Vamos comprar mais um? Vamos comprar mais um? Ó, tamo com quatro, amor. Tamo com perdeu uma Ferrari. Meu Deus, gente. Tamo com só... 100, né? 100, mais 10. Tá, vamos com muita calma. Nossa, não vai dar. Nossa, o povo vai morrer. Nossa, o povo tá menor. Não, cuidado. Cuidado, com mais 40. Cuidado, amor. Toma, briga, 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 briga. Ah, não é briga, não é. Vai se senta. Ah, socorro, é sobrevivência. Vai se consegue. Cuidado, martelado. Ah, vai pra mão. Uh, aqui é a escada da vida, amor. É a escada da vida. Aqui é tranquilo. Aqui é tranquilo. Subindo, 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 subindo. Vezes mil. Vezes cinco. Tá bom, tá. Bão, bom não dá, mas tá bom. Mas ainda é bom, tá bom. Mas, 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 mas ele parece que quanto um, parece que no início parece que é vezes bem mais, né? Tô estranho. Será? Será que a gente tem que morrer ao invés de... Vai lá, vai lá, vamos ver que eu não vi isso aí, eu não peguei essa jogada tua, não. Olha só, vou ficar, vou ficar com menos gente. Chegar com uma pessoa só? Será? Será? Já coisei. Gente, estou jogando tudo errado, tudo estranho. Eu vou fazer um teste. Tá bom, vai lá. Eita! Tomou! Não deu certo. Vai de novo, amor. Vai de novo, vamos lá. Vai, vai, vai. Não, vou fazer certo agora. Vou fazer certo. Vamos fazer certo que eu fiquei com medo. Eita, o pessoal te devorou, amor. Te devorou, gente. Não deu certo. Caraca, amor. Ai, pessoal, pessoal. Ai, pessoal, pessoal. Isso é um canibais? Socorro. Ai, meu Deus. Cuidado, cuidado. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Mais 60, mais 60. Calma, cuidado. Uh, uh, uh. Boa. Aqui eu tinha tipo, vezes um. Vezes um. Não, não, não. Tá certo, tá certo, tá certo. Tá certo, tá certo. Vezes cinco, foi? Uh, boa. Agora é minha vez. Mas, amor, se um avião cair numa ilha de canibal. O que que tem? Todo mundo morre? Ou é um delivery? Não. Pode ter essa piada. É, tá bom. Tá, agora é minha vez, galera. Vamos lá. Comprar mais um pra nós, amor. Estamos bem. Vai ter que comprar coisa? Tá bom. Vezes 100. Uh, uh, vamos bater nesses caras aqui. Toma, 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 toma. Uh, ganhamos, amor. Ganhamos, meu. Só sobrou a gente. Não, ganhou. A gente é forte. Vezes 50 mais 10. Vezes, ufa, com muita calma. Ah, perdi os amigos. Perdi os amigos. Ah, perdi os amigos. Toma, toma, toma. Vezes dois. Não, vezes quatro. E bônus, bônus, por causa do bônus. Ai, o bônus é o cara. É o cara. Vezes 80. Uou, aí sim. E olha, vamos, toma, gente. Toma, toma, toma. Ele tava tudo no sucovo. Ele tava tudo no sucovo. Ele tava tudo no sucovo. Nossos verdinhos. Uh, minha vez. Olha, 300. Eu acho que é o melhor, hein. Boa. Se não for, eu quero que seja. Claro que seja, gente. Next level. Vamos lá. Eu quero a cor... Ah, não quero ser azul, não. Vamos lá. Eu quero ser rosa. Vai rosa. 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 Gente, eu quero ser rosa. Mas tu não consegue. Eu quero ser rosa. Não pode ser rosa, amor. Ah, fora. Tá bom, vai ter que aceitar. Vai ter que aceitar. Ah, eu não quero ser verde. Deixa eu ser outra. Eu só vou aceitar a próxima. Não, nem azul. Rosa. Uhul. Yes. Vamos lá. Mais 80. Beleza. Ai, sai, gente. Sai, gente. Sai, sai. Tá, mais cem, mais cem. Mais cem. Foi-se. Bocou. Nossa, bora. Mais vinte e cinco. Uou. Vai, pessoal. Ficou. Ficou uns amigos na ponta ali. Gente, vai ser quase nada hoje. Ah, não. A importância é chegar. Vezes quatro. Foi um pouquinho. Minha última vez? Mais sua vez. Última não, vai lá. Não, vou até o final. Quer comprar mais um pra nós? Em vez de cem. Mais cem. Opa, foi-se. Vai lá, vai lá. Toma, toma, toma. Vezes três? Mais cem. É isso. Ah, eu não sei. A ponta não fechou. Não fechou, não fechou. Vezes dez. Mais dez. Você tá confundindo. Será que eu vou ter que lutar com o robô? Não vou. Não vou. Não vou. Tá, 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 tá. Vezes quatro, quatro, quatro. Ê, tá bom. Vezes quarenta e quatro. Tá bom, tá bom. Vezes quatro. Vamos lá pro nosso próximo nível. E eu vou vezes quatro mais sessenta. Gente, o que que é isso? É um cone? Vocês viram? É tipo um negócio que duia. Boa. Olha isso, gente. Gente, o chefe. Nossa senhora. Meu Deus. Bônus, bônus, bônus. Vamos lá, vamos lá. Eu quero mais oitenta. Ah, foi mais quarenta. Será que você vai ganhar do Polícia? Sai, Polícia. Toma, toma. Não vai dar. Polícia tá matando a gente. Errei. Não vai dar. Nossa, deu certo. Sobraram poucos. Foram poucos sobreviventes. Sobrou poucos sobreviventes. Ó, não. Vezes que a gente não... Meu Deus. Vamos perder? Não perdi. Perdemos com classe, amante. Amor, você. Boa, vou lá. Isso aqui é vezes dez. Mais cem, mais cem. Mais cem. E vamos lutar com esses caras aqui. Boa. Mais dez. Mais dez. Uau. Dez vezes dois. Era mais dois. Mais. Tá bom, vamos brigar. Oitenta. Isso é oitenta, mano. Será que eu tenho que lutar com alguém? Não. Não, não, não. Adoro eu não tenho que lutar com ninguém. Mas agora vamos para a nossa última. Vamos para a nossa última? Eu que vou fazer a nossa última. Você, a Ju, vai fazer a última. É verdade. Então galera, tome cuidado. Toma cuidado. Eu nem sei qual nível que a gente tá. Nossa, a gente vai terminar no quatorze, gente. Gente do céu. Vamos lá. Vezes cinco, mais sessenta. Rampinha. Uhul. E nossa senhora. Toma, toma, toma. Boa. Aqui, mais dez. Rampinha. Uhul. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vezes seis. Vezes seis. Uhul. Jesus. Caraca. É muita pessoa. É muita pessoa. É muita pessoa, amor. É muita pessoa. Mais cinco. Rampinha, Rampinha, Rampinha. Boa. Uhul. Que isso. Ju chegou de grande. Olha isso, amor. Vamos ver quanto? Não. Tô abismada, amor. Cinco ponto dois. 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 Segue lá, gente. Porque a gente posta muita coisa legal. Então é isso, pessoal. Beijão. Mua. Tchau. 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 Tchau.